Bom, vou parar de jogar de Blitz se eu perder, fechou, galera? Então não é uma gameplay baia, né, mano? Resident Sleeper, né? Pelo menos eu me amarro em jogar com boneco, véi. O maior problema pra mim é acertar algumas skills e fazer predict. Não sei se escreve assim, desculpa. Tipo o quê da Morgana ou o puxão do Blitz? Mano, é só você ter a noção de movimento do inimigo. Você pega com o tempo isso aí, véi. Ah, galera, eu vou ter um Alrick no meu time, mano. Confia? E aí, o que vocês acham? Hashtag confia? Mano, se eu pudesse, se tivesse uma cobertinha, acho que eu dormi aqui agora, hein, aí. Choram as rosas. Ó, já vamos invadir, viu, dogão? Eita, pô. Caramba, galera, vocês estão vendo eu fazendo força aqui pra levantar a cadeira e tava aparecendo uns músculos no meu braço, cara? Que que é isso, hein, mano? Olhei de lado ali, tipo, que que é isso, irmão? Calma, Ramondino, tá ligado? Bom golem, ele movimentou, não enferrou já. Ó, esse aqui foi maldade, hein, véi. Esse aqui foi maldade, é. Não cai na tentação, é, Zé. Não cai na tentação, é, Zé. O cara cura, mano, na passiva dele, véi. Ó o God. Alguém me tira do bronze 2, pelo amor... Matheus, você mesmo, mano. Bora, Matheus, meu campeão. Vamos, mano. Ih, aqui a Oriana tiltou já. Nossa, mais ou menos, né, mano? Bracinho parece que tá mais fraco. Tô fraco, pô. Do Lid CZ vai demorar um pouco pra gente fazer algo. Vou ter que ficar aceitando, véi. Acho que esse jogo vai ter que dar 5 min e eu vou lá pras larvinhas ganhar topside, véi. Porque aqui embaixo vai ser trutos. Vou ficar sendo full sarcástico com essa Oriana. Olha lá, o Warwick também, véi. Só o bug e o buguíro, né, mano? Vai tacar a mesma linha. O que que você sabe que eu não sei, hein, Kiana? O que que você sabe que eu não sei, véi? Ai, Oriana, pega uma kill aí e para de chorar, véi. Engole a porra do seu choro. Aí, leva isso aqui. Pronto, Oriana. Você não me ajuda, mas eu te ajudo, viu? Safada. Marvada. Quem se viu lá no cruzeiro do Ney? Você tava lá, VG? O rolê foi da hora, hein, mano? Saudades, mano. Tem como voltar, não? Ó, já mata o Pyke aqui, ó. Vai, buguí, pega, morde ele. Vai, vai, vai. Chamuzga o rosto dele, véi. Nice, mano. É isso, véi. Duas barricadas, hein, AZ. Você não quer, não? Os caras é alérgico com a barricada, né, mano? Tamo de larvinha, mano, ó. Pronto. Free barricada, véi. Se os caras não pegam, eu pego, véi. Tô na frente do Pyke, hein, mano? O nível inteiro. Fodeu, aqui é a NMU, véi. Aqui a gente morreu, tá? Deixa eu ver se eu consigo guardar pro... Ah, não, ela foi top. Vai ter larvinha, era pra eu tá subindo já, hein, mano? Atrasei o recal aqui. Ó, não fui pego, beleza. O armei que morreu, mas eu vou lá mesmo assim, hein, mano? Pyke é um nível 5, eu tô 6. Startou. Bora, Oriana. Mexe, hein, mano? Essa Oriana parece que tá meio devagar. Bora, Oriana. Aqui, o menino aqui, Oriana. Putz. Nossa, ela roubou um, véi. Que benção. Ai, mano, se não fosse essa ult do... Se não fosse Pyke, hein, mano? Uuuuh! Boa! Mano, eu ter rushado a Tab Ninja foi bom, hein, mano? Tanquei muito menor, véi. Muito, 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 muito. Ainda vai ter 5 larvas ainda, show de bola, galera. Bora. Na sua mente, viu, Pykeão? Na sua mente, véi. Aqui não, viu? Valeu, paizão, pela galinha, hein? Blitão na incomodância, hein, mano? Vambora, ganha essa carniça. Ixi, que o hard S que eu dropei, véi, sem querer. Que não, viu, Pykeão? Quero ver eu ser tiltado, não, viu, Pykeão? Não quero ver eu ser tiltado, não, mano. Não quero ver eu ser tiltado, véi. Não quero ver eu ser brabo, Luiz. Eu quero ver eu ser quietinho, véi. Eu quero ver eu ser de boa. Fique em paz, dogão. Mandar um dogão pro cara aqui, pro folgadinho. Pô, faltou só ter roubado uma kill, hein, mano? Que eu já ia ter meu item. Ah, lombriga. É, FI, vai achando que é bagunça esse blitão aqui, mano. Blitão folgado, né? Putz, o cara tá fedendo top, véi. Fodeu. Esse Vlad vai ser um problema, véi. Hum, mais uma barricada aqui de ousado. Vou fingir que vou ficar querendo gravar ela, ó. Pronto, só quero pegar a torre. É, meu medo é o Luquinha, viu, família? Luquinha ali, sei não, meu, véi. Luquinha ali, tô preocupado, véi. Tá, mano, de tiltar o Vlad. Bora lá. Já igniter instantâneo, ult. E graba aqui, ó. Bau! Nossa, tirei do Ulrich. Come ele. Ô, já mata esse bobo aí. Nossa, mas aí o Free salva. Esqueceu desse detalhe. Ai, seu útil, Oriana. By the way. Ajuda o Ulrich. Vai, Oriana, faz um. Ó, peguei o bobo. Matei ele, Zé. Boa. Bi, bi. Vamos, galera, ó. Ó, bau. É isso, porra. Se foda, eu vou lá, tem dois de novo, véi. Ó, vai pra lá, vai pra cá, ó. Vai pra lá, vai pra cá, ó. Ih, morri. Morri. O melhor Blitz do Brasil, né, galera? Como é que pode, hein? Morri. Morri. Aff. Eu nem tenho grab, ele vai ficar com medo, olha isso. Cara, isso no Blitz eu acho muito forte, velho. Meu grab em cooldown e o cara, tipo, querendo desviar, tá ligado? Viu, baby? Baby? Se liga nesse grab, se liga nesse grab, só se liga. Ah! Ninguém aqui com o T? Com o T Mark aqui? Ah, meu Hextech não saiu, velho. Ia gravar o cara ali em maior chave. Ui! Ui! Instignite no Vlad, pra ele não curar muito. Pronto, só sai. Ui! Joguei mal. Nossa! Ih, rapaz, esse aqui vai dar bom não, viu? É, esse Vlad aí pode ser um problema, hein, mano? Mas o meu boneco vai ser bom contra ele. Ah, não podia ter errado, vacilo aí. Peguei minha troca. Aqui, amigo, onde você vai, ué? Tá com soninho ou soninho? Aí, ó. Vocês que jogam subs tem que ser útil dessa forma também, viu, galera? Com o seu corpo você ameaça o cara, velho. Ó, aqui, mano. O sonho de princesa é querer comprar o... Ih, lasqueira, véia. Deixa quieto. Eu ia comprar pink, né, mano? Em vez disso, mas parar no meu B. Acho que eu vou ter que ficar, véi. Vou ter que ficar, eu consigo ser útil. Nossa, eu tô morrendo e não vi, véi. Ah, não vou conseguir ser útil. Give, 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 give. É, o jogo é perdível, viu, boys? Mete bala. Mete bala, ninguém, paizão. Fala. Ó, tirei poça do cara, véi. Eu e a Oriana já acabou com o Vladão. Ó, nesse momento compra pink, não vale a pena outro item, você é suporte. Tem que ser pink, mano. Dá visão, tira visão e vamos nessa. Ó, tô só ameaçando, eu nem tenho um grab, tá ligado? Agora eu vou gravar. Uh. Boa. Boa aqui, ó. Caralho, eu trolei, hein, já. Tá bom, galera, trollamos, deu aquela trollada normal, acontece. Dois inib, dragão pra fazer. Quando jogo de supe, tento dar o roaming, mas o ADC fica muito vulnerável, o que fazer? Não dá o roaming, então, mano. Você deve estar dando o roaming na hora errada e seu ADK tá sendo punido, mano. Você tem que saber identificar se você puxou a wave, às vezes você morre e você pode dar o roaming, tá ligado? Tem que ver se vai ter arauto, larvinha. Você não pode dar o roaming só por dar, não, tá ligado? Nesse caso, nem deu roaming, mano, que é melhor. Mas, em resumo, você tem que ter leitura de mapa, mano. Deixa, dog. Hum. Joguei mal, véi. Que não, Chibu, presta atenção, mano. Usa a poça, véi. Usa a poça, véi. Quero ver você atento. Ah, put my finger! Nice, galera. Bem jogada, hein, mano. Essa Oriana aqui, ó, safada. Tava tiltada no começo, mandando open. É isso, mano. Toma, mano. Bem jogada, hein, mano. E na hora que nosso nível 1 foi horroroso, mano. Todo mundo jogou direitinho, mano. Fez o que dava. 100% em rate de blitz. 100%, mano. Hoje, né? É isso. Tchau, out. A CIDADE NO BRASIL